A merenda escolar de 48 milhões de crianças e adolescentes vem da agricultura familiar, um universo que inclui mais de 3 mil municípios. São mais de 100 mil pequenos produtores em todo o país que fornecem as escolas. Há três anos, a lei determina que no mínimo 30% que é adquirido para a merenda nas escolas públicas deve ser comprado da agricultura familiar. Veja na reportagem de Cleide Lopes qual o impacto da medida e como é o trajeto deste alimento desde o plantio até o momento em que chega aos alunos. Nessa escola pública da área rural do Distrito Federal, estudam cerca de 100 crianças de 5 a 12 anos da educação infantil ao quinto ano. Aqui as crianças têm duas refeições diárias, café da manhã e almoço. Toda comida oferecida aos alunos vem da agricultura familiar. No cardápio, alimentos variados e saudáveis. Eu gosto mais de salada, é por causa que a salada é muito saudável para a gente. E olha que essa alimentação saudável proporciona bons resultados. Antes a gente tinha um grande índice de crianças que sentiam dor de cabeça, sentiam dores no estômago, a gente não sabia qual o motivo. Tinha um grande número de crianças que iam embora um pouco mais cedo. E agora com essas duas refeições, o café da manhã e o almoço, e com esses itens que vêm da agricultura familiar, a gente sentiu que há uma grande melhoria. Só no Distrito Federal, 14 mil alunos são beneficiados com o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Um dos destaques é a produção de leite. Desta pequena propriedade, saem por dia 60 litros de leite que vão para um tanque comunitário. Depois, esse leite é processado em uma cooperativa de produtores familiares, transformando em manteiga, queijo, iogurte e bebida láctea. O consumo da chacra, o que conduz tudo é o dinheiro que sai daqui, é o leite. Em todo o país, a merenda escolar de 48 milhões de crianças e adolescentes vem da agricultura familiar. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais de 100 mil pequenos produtores fornecem as escolas. Há três anos, lei federal determina que 30% da merenda das escolas públicas sejam compradas dos agricultores familiares. Uma garantia para o pequeno produtor. Se eu entrego para o governo e recebo todo mês, então eu posso fazer uma compra mensal também, tendo a garantia que eu vou pagar essa minha compra. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a procura é cada vez maior. Em 2010, nós calculamos em 45% o número de municípios que já tinham aderido e estavam praticando as compras. Em 2011, esse número já subiu para 60%. Nossa expectativa agora, este ano, é passar de 70%, sendo que alguns estados já estão cumprindo perto dos 100% dos municípios comprando e com isso a gente vai ter um mercado que deve girar em torno de 700 milhões de reais para a agricultura familiar já em 2012. Então, vamos lá.